Gente, que moral tem esse cara pra vir falar de alguém aqui? Que moral tem esse cara? Nenhuma! E o pior, agora deu de ameaçar os outros. Todo mundo viu, rodou em toda a rede social. Se alguém não tiver visto, até trago aqui. Os deputados têm casa. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. O vídeo desse indivíduo promovendo que as pessoas fossem às casas dos deputados. Mais ou menos 50 pessoas, um número insignificante. Imagina 50 pessoas na sua porta te ameaçando. E eu não admito nenhum tipo de ameaça a qualquer pessoa. Principalmente a minha família. Eu já fui vítima de um atentado na porta de casa. Tomei 11 tiros na porta de casa e sei muito bem o que é isso. Eu ameacei. Fulano, não ameacei, eu prometi. É promessa. Agora, o crime que esse canalha pratica, ninguém o aponta. Que é terrorismo. Atacar as pessoas na sua residência. Isso ninguém fala nada.